Eita, tá, tamo todo mundo aqui no busão, olha o passinho do bacon Ah, beleza, né, óbvio que a gente tinha que virar pra esse caminho Mano, tem aviso ali, velho, a gente entrou numa Chernobyl da vida, cara Burro, burro, burro Não, não, calma, irmão Motorista não tem DPC Primeiro amigo do Blue, 1991 E parece que foi o primeiro lanchinho também, né? E blusão, tava gostoso? Uma doce Beleza, então a gente tem que achar 24 blocos e encontraram 11 Beleza, mané Foi tu que comeu a criança, né, vagabundo? Corre, bacon, corre, bacon O bicho não tá vendo, não? Vou te comer Que isso, velho, o bicho tá vindo e tá sem freio, mano Sinistro Meu Deus do céu, cara, os caras já acharam 15 blocos E eu não achei nenhum Caramba, cara, é eu que sou lerdo ou esses caras que é muito rápido? Perdeu o Bernal, perdeu o Playboy Se olhar pra trás, tu tá fu... Ah, enfim, não vou ler esse negócio não Tá, beleza, começou aqui e já tem o cara do telefone, né? De novo Ei, cara, certo, tenho ótimas notícias pra você Primeiro encontramos algumas cassetes antigas de treinamento É só isso Cara, isso é tipo da pré-história Parece um dinossário Eu acho que elas eram, tipo, fitas de treinamento, tipo, pra outros funcionários ou algo assim Então eu pensei que a gente podia, tipo, colocar elas pra tocarem Tipo, nos altos falantes, enquanto as pessoas andam pela atração Cara, isso vai fazer tudo parecer real Beleza, mané Mas eu tenho uma surpresa ainda melhor pra você Ai, meu, ainda Mano, os cachorros Não, não chega mais perto Como assim? Ele é classe que ter, ou seja, ele ataca Ah, entendi Ai, caramba, ai, caramba Não, corre, corre o alfim Corre, cavocante, corre, cavocante O jogo de terror é assim, né, mano? Você não precisa de motivo, você só... Ó, o que é isso? Um monte de bosta Ih, rapaz Ah, conseguimos 50 conto pro pai Ô, mano, você joga o Free Frye? Mais bicho? Eu pensei que era só o Azulzão, velho Achou errado, otá Meu Deus do céu, tá cheio de gente aqui, velho Os caras tem que dormir no colchão aqui, velho Tá, beleza Segunda noite, dessa vez a gente tem que pegar 15 pacotes de comida Caramba, mano, esse cara já deve estar no 23º grau da calvície Boa você na vida Vou te comer Ô, meu amigo, desculpa falar da calvície, cara Não era intenção Ih, morreu Por que tanta violência? Peguei Não, Sorris, não Já tô vendo aquele bicho ali Ah, meu Deus, isso não vai dar certo Oi Falou comigo Não vai correr, não Ele só vai ficar se contorcendo ali Vou te comer Ah, não Ele tá vindo aqui Ele vai pegar Hum, golo de mulher Entra aí É safe, confia Eu sei o que acontece O que acontece Eu do mata Beleza Não, peraí A gente piconta com Tá com uma arma Ai, meu nome, amor Eu tô boladão, mano Eu tô boladão, tô cheio de ódio, mano Onde é que tem a ventilação, mano? Você vai morrer Tá, mas eu não entendi O que é pra fazer aqui, cara? Sei lá Mano, cadê o espigre-trap? Eu também não tenho Então agora você tá sabendo Eu sei que dá pra você trocar a câmera Pra as ventilações Mas como raios que faz isso, homem? Com muita força Beleza, cadê o espigre-trap? Eu quero ver o espigre-trap Ô, meu amigo, é Me desculpa Balão-bosta O espigre-trap? Sim, mamãe Tá, agora cadê esse oreiudo do caramba? Não sei Olá, como estás? Já tá aqui Estou lascado Aí, meu nobre Tô procurando a minha dona, meu nobre Mango, eu vi a Mango Ué, cadê essa cachorra? Olha lá Tem que estar sempre preparado pro jump scare, cara Rapptogo Cadê? 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 Ai, não! Ai, eu vou matar Ele entrou Ai merda, eu sabia Muito ferrado, mas vocês Morremos Ai mano, morremos, morremos Morremos, morri Eita, é o verdão Eita, mano Tu cagou no chão, filho Ah não, é o azulzão, é o azulzão Acharam, beleza, beleza, achou Ainda bem Não tem nada pra comer aqui não, mané Eita, ele gosta de sucrilhos, hein Isso é uma surpresa Laranja saiu de sua caverna Talvez ele tenha cheirado comigo O que é, mané, o maior cheirão de p... Ó mano, tem um lobo ali, ó Tem um lobo ali Será que consigo matar esse lobo? Não Opa, eita Ô lobinho, calma aí, calma aí Beleza, mané Eita, tem um troço aqui, véi Que que é isso? Tá bom, tá, gatinho bruxo Já, já, já eu volto, tá Eita, mano, eu acho que tem mensagem aqui Lol, eu pensando que era uma mensagem super incrível Não, o cara me mandou League of Legends Tá, mano, eu vi que tem essa casa aqui Que tem que comprar um Dodge Só que é 10 mil pra comprar um Dodge, véi Eu não sabia que era tão caro assim, véi Realmente Eita, beleza, beleza Já tenho dinheiro aí suficiente Então a gente vem aqui e compra a vara de pesca, né Que isso, véi Mas isso aqui é pra pegar peixe Ou é pra pegar baleia jubarte, véi Caraca Tem que testar essa vara aqui, né Vê se funciona, meu amor Ó aí Será que vem algum peixão aqui? Eita Eita, saco de dinheiro Que isso? Tá, pega Ô, maga Não, não, não Pera aí, né Pera aí, agora eu quero mais, né Não sou doido, véi Eu quero mais Esta noite é a última noite Graças a Deus Depois de você consertar minha máquina Vou te mostrar por que você está aqui Mano, graças a Deus é a última noite A gente tem que achar 14 fuzis Eu vou te matar agora Ô, mano, mas vocês viram o gritão que o verde deu, véi Tá, pelo menos dessa vez a gente não tem que achar 24 blocos, né E a gente tá em menos Mano, pegaram os eus Sabe o que significa? Que agora é só eu e o bacon Parece que alguém esqueceu de alimentar o laranja Beleza, galera Noite 2 pela 42ª vez Bora Aí, mano, abre Vem pra você ver A gente não pode deixar ele sair da câmera Quando ele sair da câmera É porque o negócio já tá, já tá, já tá Beleza, mané Adivinha quem está falando? 5 da manhã, 5 da manhã A gente consegue, a gente consegue Só não tô vendo ele aqui, né Ele podia dar uma parecidinha A gente perdeu os zeus, mano Então a gente tem que trabalhar muito em equipe pra gente poder vencer, cara Eu morri Ó, mano, falta 6 fusíveis pra gente dar o fora daqui, ó Vamos, deixa o pezinho Que mais dessa? A carinha dele Ah, mano, então é por isso que tem esse lugarzinho pra passar Porque tem um bicho aqui, velho É isso mesmo Caramba, velho, o bicho é uma lagartinha Eu vou me pegar Oi, meu chapa Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Entra aqui Aquele não me pega não, né Eu fiquei com um pouquinho de medo agora Foi só um pouquinho, né Porque eu não posso sair da minha personalidade de Thomas Shelby Vira homem Ó, mano, coloca aqui, coloca aqui Beleza Bora deixar esse carinha feliz, né Porque ninguém merece, né, cara Ninguém Mano, eu também Se eu tivesse um dono igual eu Eu ficaria bem triste Então eu tô fazendo aqui, né Cair nele Porque é o mínimo que eu posso fazer, cara É o mínimo que eu posso fazer Eita Tá bom O que é esse cara aqui? É um bacon? Bola de cristal? Dez conto, vou comprar Valeu, bacon Beleza, mané Agora tem uma bola de cristal aqui, hein Deixa eu esfregar O altar guarda todos os segredos do universo Tá bom, tá bom, né Tem mais uma mensagem aqui Tem mais uma mensagem Estou indo atrás de você A carinha dele Eu quero ver essa esfera aqui de novo, ó Vamos ver o que ela fala Certifique-se de limpar a caixa de areia Seu vagabundo preguiçoso Pra que agredir? Enquanto a festa não começa Vamos ver uma TVzinha aqui muito doida, né, mano Você conhece a Dani? Não Que Dani? A danificada que você deu no meu... Ei, ô, o botão! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! E aí